Boa tarde, ouvintes da Rádio Interativa. Boa tarde, Roberto. Boa tarde à direção por oportunizar o Lions Clube de Capitão das Marcas. Vim trazer as ações que nós estamos fazendo. Vamos começar, então, com uma campanha que nós estamos tentando ativar. Ela já existia, mas vamos ativar novamente, que seriam as fraldas geriáticas. Então, nós estamos nos pontos das farmácias. Quando o cliente vai numa farmácia, quiser deixar já um pacotinho de fralda ali, a farmácia, já vamos deixar um local específico lá, para armazenar essas embalagens, para ajudar a comunidade. Porque é uma campanha, realmente, que a gente sente necessidade que está precisando muito. Então, o município já tem também, mas sempre e nunca é demais se você ajudar a comunidade. Então, essa campanha já existiu e vamos ativar novamente para o bem do benefício da comunidade de Capitão das Marcas, Roberto. Também tem a campanha em relação das cartelas dos remédios, das cartelas vazias, que, depois de uma certa quantia, será revertido em cadeiras de roda. Isso. Então, essa campanha dos blisters, esse projeto dos blisters, ação dos blisters cartelas vazias, blisters cartelas vazias de remédio, então, o cliente das farmácias, quem compra remédio, vai na farmácia, todas as farmácias têm um ponto de coleta, já vai comprar seu remédio, vai repor seus remédios, já deixa as cartelas vazias na farmácia. Então, também no posto de saúde central, pode levar lá, mas levar a cartela vazia. Lembra, nunca com o remédio, a cartela vazia. Se você quer descartar a cartela com remédio, você leva no posto central, que daí lá eles vão dar o destino para os remédios que estão na cartela e vai nos enviar só a cartela vazia. Então, o posto de medicamento vai dar um destino correto, que é o posto de saúde que vai fazer essa reciclagem. Então, é um projeto maravilhoso, depois de uma certa quantia, em quilograma, a gente vai vender para uma empresa e vai reverter o lucro disso em várias cadeias de rodas, quem sabe, para a gente prestar para a comunidade também. É devagarinho, é um trabalho de formiguinha, não é fácil, temos que arregadar muitos quilos, mas é também ajudando a natureza. Então, vai muito pela natureza, ajudando a natureza. Então, estamos fazendo um trabalho maravilhoso também, do município do Capitão das Marques, uma parceria também com a Prefeitura Municipal, com o Posto de Saúde, o Lions Club, junto com a Prefeitura, está fazendo esse projeto maravilhoso. Estamos reativando também, estava meio parado, mas agora estamos divulgando, fizemos autodór, já fizemos também folder, distribuímos. Então, vai ser maravilhoso, sempre que é para uma boa causa. Além de ajudar a comunidade, também está ajudando o meio ambiente do município do Capitão das Marques, Roberto e Vintes. E também tem, nesse mês de novembro, vai ter o torneio de pôquer. Vai voltar o torneio, o pessoal gostava, procurou o Lions e agora está de volta, César. Exato, então, Roberto e Vintes. Esse torneio de pôquer já existia, ele ficou meio desativado, e os jogadores de pôquer que gostam dessa modalidade de esporte, que é um esporte que está em ascensão no mundo todo, nós procuraram um grupo de pessoas, de jovens, que gostam dessa atividade, desse esporte, para nós fazermos uma parceria, o Lions Club, para nós fazermos uma parceria para atender eles nesse dia. Então, no dia 26 de 11 agora, junto lá à Quadro Esporte da PAI, ela vai fornecer toda a estrutura da Quadro Esporte da PAI, nós vamos atender todos os jogadores de pôquer da região, do município da região, e vamos fazer uma atividade maravilhosa. E o lucro dessa atividade, nós já temos um destino certo, que nós vamos ajudar uma pessoa, um aluno da PAI, que está com dificuldade enorme, até para poder tomar banho, a mãe dele está com uma dificuldade muito grande. Então, essa cadeira que nós vamos precisar, é uma cadeira que custa muito caro. Então, a gente quer que vesse com o lucro dessa atividade, desse pôquer, a gente consegue comprar essa cadeira, para ajudar essa família, ajudar essa criança, ajudar essa mãe, a ter um conforto melhor na sua casa. É difícil, é realmente, eu fui lá conhecer, a gente conhece a situação da família, e o Lions se comprometeu em fazer esse torneio, para ajudar essa família, e ajudar essa criança, maravilhosa. Porque o nosso trabalho é ajudar as pessoas que eu preciso, né Roberto e o Vinci? E também tem a ação dos Panetones, né César? Tem a ação agora, no final do ano, dos Panetones do Lions também. É, o Panetones também agora, o Lions também já tem essa campanha, a gente, todos os anos tem nessa época de novembro e dezembro, que é a campanha dos Panetones. Então, a gente vai vendendo os Panetones, os clientes já vão adquirindo, e esse ano a gente formou a parceria com a panificadora Lucimares, lá da Tânia Luceto. Ela fez um preço bem acessível para o Lions, e é uma campanha real. Também já vou dizer que o destino do dinheiro, desta campanha, é para fornecer armações e óculos para quem vai precisar, porque o Lions também cuida a visão da comunidade, cuida a visão também da população, dos alunos, principalmente alunos, alunos de séries iniciais, que a gente vai detectar os problemas que eles têm, e já vamos tentar ajudar também nessas armações e óculos aí. Então, o destino, tudo o que o Lions faz hoje, ele tem um destino. O Lions não visa lucro nenhum. O Lions trabalha para a comunidade, em bem da comunidade, em bem do município, da comunidade onde a gente vive, e é onde nós estamos inseridos. Essa é a função do Lions, é trabalhar em prol da comunidade. Então, a nossa função é essa, os projetos estão aí, maravilhosos. Eu gostaria que a comunidade comprasse nossas ideias, nos ajudasse, que vai reverter tudo em benefício para a nossa comunidade, Capitão das Marques. Também no próximo dia 14 de novembro, na semana que vem, é o Dia Internacional da Diabetes. E o Lions Clube de Capitão também já está preparando uma ação para a diabetes infantil aqui do município, para as mães poderem se atentar a esse perigo. É um perigo, logicamente, para a saúde da criança. Cedra comentando sobre essa ação também. Então, dia 14 de novembro agora é o Dia Internacional do Diabetes. O Lions e o Capitão das Marques vai fazer uma ação juntamente no Posto Central de Saúde, distribuindo folders explicativos, uma campanha explicativa, para as mamães poderem detectar com antecedência os primeiros sintomas que a criança tem, que ela pode detectar em casa já, os sintomas para não agravar, para poder antecipar e levar para o médico já com antecedência para não agravar. Então, nós estamos fazendo esse trabalho maravilhoso também. Todo o Lions Internacional, o Lions Brasil, é uma campanha que vamos trabalhar em cima do diabete, que é o Dia Internacional. Mas essa campanha, nós vamos abrir dia 14. Mas vai se estender por vários dias também, esse trabalho de folha, distribuir de conscientização para as mamães no Posto de Saúde, juntamente lá nas consultas do pediatra. César, algo mais a acrescentar? O espaço está aberto. Roberto, muito obrigado pela entrevista, obrigado pela direção da rádio e espero que a nossa mensagem observe que é uma boa ação. O Lions trabalha em prol de boas ações e para a comunidade de Capitão das Marques. Essa é a função do Lions, tá? Então, o Lions traz herramientas para ajudar a comunidade, trazer benefícios para toda a população, alunos, colégio. Fizemos várias parcerias, fizemos parceria com os alunos, com a Secretaria Municipal de Educação, Kits Colgate, enfim. Fizemos várias ações, estamos fazendo várias ações ainda até o final do ano. Com certeza, vou vir aqui mais vezes, trazer mais ações que o Lions está fazendo para a comunidade de Capitão das Marques, Roberto e ouvintes da Rádio Interativa.